Música Primeiro o carinho dos que vão, a vida continua, tudo na vida é uma passagem, tem um tempo. E para quem está chegando, nós temos que trabalhar pelo Estado, temos que ter uma Assembleia Democrática Independente, a Assembleia é um espaço de debate e isso é o ponto máximo a ser conservado. Uns são situação, outros oposição, uns direito, outros esquerda, mas o respeito e a independência para o exercício do mandato são fundamentais. Então eu quero aqui deixar um abraço a todos que chegam, vamos ter uma grande legislatura e a prova disso é essa maravilhosa posse de hoje e amanhã é a eleição da nova mesa diretora. Música 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 Música